E aí, galerinha, olha só, uma questão interessante aqui. Enem, aqui tá dizendo que tem questão 83, mas deve ser de algum simulado, né, de alguma outra rede. Mas não vai ser difícil achar elas, tu botar lá na internet enem, pôde no edson e achar. É da prova mesmo. É da prova que fizemos. Então beleza. Na questão 83, fui eleito em 2013. Olha só, pois não. Tem só que limites. O que tem escrito na sua cabeça? O que tem escrito na sua cabeça? Mentira, eu tô escrito mentira. Opa, tá dizendo que eu não tenho trabalho, que eu não tenho dinheiro, que eu não tenho carro, mas que eu tô numa banda. Mas é mentira, é mentira, eu não tenho banda. É justamente o oposto. Talvez fosse mais que eu fiz. Mas, galerinha, olha só. Medir temperatura é fundamental em muitas aplicações. E apresentar a leitura em mostradores digitais é bastante prático. O seu funcionamento é baseado na correspondência entre valores de temperatura e de diferença do potencial elétrico. Por exemplo, podemos usar o circuito elétrico apresentado no qual o elemento sensor de temperatura ocupa um dos braços do circuito, RS. E a dependência da resistência com a temperatura é conhecida. Para um valor de temperatura em que RS é 100 ohms, a leitura apresentada pelo voltímetro será de... Ele dá esse circuito aí, ele chamou esse aqui de RS. Nós estamos com o da porcaria nenhuma. E ele quer saber quanto é que o voltímetro vai ler daqui pra cá. Pô, galerinha, se fosse uma ponte de Whittston equilibrada, seria muito simples. Como é que é uma ponte de Whittston equilibrada? Muito obrigado. Esse cara multiplicado por esse tem que dar igualzinho a esse multiplicado por esse. Concorda comigo? Beleza? Só que 470 vezes 120 não pode ser igual a 100 vezes 420. Logo, a regrinha de multiplicação cruzada, ou lembrar que a ponte está em equilíbrio quando a DDP entre um ponto e outro é zero, né? Já era. Resumindo, eu vou ter que ignorar o fato de estar acontecendo... O fato de a gente estar trabalhando com a ponte de Whittston e não resolver como se fosse o circuito elétrico normal. Beleza? Ele não falou nada sobre esse voltímetro. Beleza? Então, eu tenho que... Aliás, dei uma olhadinha. Falou se o voltímetro era ideal? Só para a gente poder tomar uma decisão importante aqui. Não falava nada, né? Certo? Se ele não falava nada sobre o voltímetro, eu vou ter que supor que ele é perfeito. Qual era a característica de um voltímetro perfeito? Se eu quiser calcular a DDP atuando nesse resistor. Primeiro, como é que eu vou conectar? Eu vou conectar em série ou em paralelo? Paralelo. Obrigado, eu vou conectar em paralelo. Para que depois da conexão esse voltímetro não seja percebido pelo circuito, ele vai ter que ter resistência elétrica zero ou infinita? Se ele tiver resistência elétrica zero, a corrente elétrica passa toda pelo voltímetro e deixa de passar pelo resistor. O voltímetro não pode ser um aparelho que tu conecta no circuito, o circuito muda. Logo, a resistência elétrica de um resistor é infinita. Resumindo, na hora de começar a resolver a conta, é como se não tivesse nada aqui. Eu primeiro vou ignorar o fato de o voltímetro estar ali e vou matar o circuito. Depois que eu descobrir o I em todo mundo, que eu já tiver matado o circuito, aí eu vou calcular a diferença de potencial daqui para cá. E a diferença de potencial daqui para cá, V igual a R em vez de 5. Já vou saber o I que vem pela esquerda e o I que vem pela direita. Certo? Aqui a DDP é igual aos dois pontos. Se aqui a DDP foi de 20 e aqui a DDP foi de 15, então 20 e 15 vai ser uma diferença de potencial de 5. Beleza? Só para a gente entender qual é o processo. Agora vamos lá, vou botar a mão na massa. Primeira parte então, já que voltímetros ideais têm resistência, é como se esse fio tivesse cortado. Ele está ali só para medir. Mas eu vou resolver esse circuito. Esse circuito está gostoso porque está em série esses dois, né? Ficaria assim, vê se tu concorda. 470 mais 100, 570 ohms. Em paralelo, esse cara está em série com esse, 590 ohms. E esses caras estão recebendo quanto de DDP? 10. Tanto um quanto o outro, né? Concorda comigo? Eu posso fazer V igual a R vezes I nesse. Posso fazer V igual a R vezes I nesse. Vou calcular o I1 e o I2, tudo bem? O V é 10, o R é 570 e I1. I1 é igual a 10 sobre 570. I1 é 1,57 avos de ampère. V igual a R vezes I. Do lado de cá. 10, 590 e 2. Logo, I2 é 1 sobre 59 avos de ampère. Certo? Já sei qual é a corrente que passa aqui, né? O I1 e sei a corrente que passa aqui, né? O I2. Dá para calcular DDP nesse cara aqui, né? Vou chamar de V1. E dá para calcular DDP nesse cara aqui, que é V2, não é isso? Vamos lá. De novo a forma sagrada. V igual a R vezes I. Quero calcular V1. Quem é o R? Quatrocentos e setenta. E quanto era o I? 1,57 avos. V1 é igual a 470, 57 avos. Vamos calcular a diferença de potencial V2. V2 é igual a R vezes I. V2 é igual... Quem é o resistor? 470. Quem é a corrente 2? 1,59 avos. V2 é igual a 470, 59 avos. Como é que eu vou achar a diferença de potencial entre o ponto... Vamos chamar de ponto R e ponto 2. Como é que eu vou achar essa DDP aqui, que é o que o voltímetro está medindo, né? Só subtrair. V21 é o V2 menos o V1. O V21 é igual... Aliás, cuidado, hein? Essa polaridade do resistor vai influenciar na brincadeira, tá? Como é que estava a polaridade? Era mais e menos, né? Certo? No desenho estava mais e menos. Se tivesse o contrário, menos e mais, muda. Quando a gente pega um voltímetro, eu estou medindo uma bateria de 12 volts. Eu boto ali 12 volts. Se eu inverto, dá menos 12. Beleza? Talvez fosse a parte mais delicada, na verdade, da questão. Porque até aqui eu usei V igual a R vezes I duas vezes, né? Em calcular a diferença, eu estou calculando V2 menos V1. Porque eu sei que V2 tem uma tensão maior. Beleza? Para ficar positiva, estou fazendo isso. V2, 470 sobre 59. Menos V1, 470 sobre 57. Ah, não, cara. Pera aí. V2, 1 é igual. Vou colocar o 470 em evidência, só para não sofrer tanto. 1,59 menos 1,57. Cara, agora nós temos que tomar uma decisão. Eu não sei se é melhor a gente tirar o MMC ou se é melhor fazer em decimal, eu confesso. Decimal. É possível que em decimal seja melhor. O mínimo é 59 vezes 57. Concorda comigo? Divide pelo de baixo. Dá 57 menos 59. Vai dar menos 2 sobre 59 vezes 57. Concordam? Então, V entre 2 e 1 vai ficar igual a 470, que multiplica menos 2 sobre esse número chatíssimo. Deixa eu ver, dá para simplificar? Não vai dar para simplificar? Fazer o quê, né? Tem tudo na vida, é tão gostosinho. Menos 940, dividido por... Vamos fazer essa multiplicação deliciosa. 7 vezes 9, 63. 3 foi 6. 35 com 6, 41. 5 vezes 9, 45, foi 4. 5 vezes 5, 25, mais 4. 29, 3, 6, 13, foi 1. 3. 3, 3, 6, 3. V2, 1 é igual a menos. Como é que faz a divisãozinha mesmo? 940 dividido por 3, 3, 6, 3. 0, vai 0. 2, 3 estoura, né? 2, mas vai dar 6 e pouco e depois vai dar um número bem grande, né? Quais são os valores possíveis lá? 0,3 e 0,3. Mas lê os outros só para a gente ver se valeria a pena a gente botar mais casas após a vírgula. Tem ainda mais, né? 6,2, 1,7 e 0,3. É o único que tem 0,3. Beleza. Aí, o importante é a gente ver qual é a DDP aqui, né? Porque se ele estiver nessa situação, com mais aqui, com menos aqui, ele vai ler o valor que a gente calculou. Mas se inverter, ele vai ler positivo. Certo? E tinha o mais e menos 0,3? Deixa eu dar uma olhadinha. Então, era o menos 0,3. Exatamente. Mas tu vê, galera, o que é perigoso é isso. Se nós trocarmos a DDP ali, eu teria que fazer V1 menos V2 para calcular a leitura do voltímetro. E isso trocaria o sinal. Certo? Então, deu menos aproximadamente 0,3. Aproximadamente 0,3. Qual era a letrinha? Quero a letra D? É isso. Show de bola. Muito obrigado. Altas questãozinhas. São todas assim do Enem, galerinha? Não. Isso é uma exceção, por enquanto. A colega estava comentando para o senhor, o Enem começou a ficar difícil, né? Claro, eles estão querendo fazer uma prova única para o país todo. Imagina tu conseguir separar os ninjas do país. Certo? Eu fiz um comentário, eu comecei com a questão de Olimpíada de Física na outra sala ali. Uma coisa interessante. É importante tu saber que no Brasil existem muitos alunos que são muito melhor resolvedores de questão de Física e Matemática do que eu. Como pode isso, professor? Não tem alguma coisa errada? Não, não tem nada de errado. É o trabalho. O cara estuda. Ele estuda 20 horas por semana e pode ir fora da sala de aula e estudar o que ele tiver prazer. Se ele é um tarado por Física e Matemática, desde a eternidade ele está baixando as provas, as Olimpíadas de Física e Matemática na internet, fazendo, se deliciando com isso. Indo muito além do que o professor vai na sala de aula e do que o professor vai na vida dele. Porque o professor geralmente tem que ensinar a parte básica. Eu gosto de Olimpíada. Então, volta e vê, eu pego uma questãozinha olímpica de Matemática e de Física. Meu filho estuda para as Olimpíadas de Matemática, a gente estuda junto. Eu já te falei, já peguei questão de fundamental de Olimpíada, que eu me peidei todo para resolver. Esses dias eu fiz uma questão, o cara tinha que saber o que era a sequência de Fibonacci para matar a questão, no nono ano. Aliás, nono não, era de sétimo ano aquela questão. Porra, um guri de sétimo ano já sabe a sequência de Fibonacci? Se precisar dela, ele enxerga ela e usa? Porra, isso é alucinante. Então, assim, cara, eu vou te falar, no vestibular é uma coisa. Vestibular, eu tenho que me apresentar a questão, eu tenho que detonar. Mas para destruir, destruir uma aula de um professor é muito simples, tu vai nas Olimpíadas, certo? Baixa a provinha, vem num guardanapinho, ah, pessoal, essa questãozinha é boba, eu vim num livro, será que eu podia resolver? Tu vai destruir a aula do cara, pode ter certeza disso. Eu estava fazendo esse comentário no 3A, um aluno falou, ah, eu fiz isso ontem. Eu falei, que pena, não é esmaduro o suficiente para, de repente, pessoal, essa questão aqui é uma questão de Olimpíada, tu podia dar uma olhadinha e trazer na próxima aula para a gente, certo? Eu gosto de tapa na cara, entendeu? Eu gosto de desafio, minha aula fica boa quando o cara me dá uma questão que eu nunca vi, eu vou resolver. A adrenalina vai lá em cima, o coração bate, me anima. Mas não é todo mundo que gosta disso, então tem que tomar cuidado. Essas questõezinhas que nós fizemos aqui é de nível alto para o Enem atual, né? Mas, como nós estamos começando agora a querer mapear o Brasil todo com uma única prova, a tendência é piorar. É possível que comece a cair mais questões elaboradas e menos questões bobinhas. Por que não vão ser todas assim? Tempo. Eu demorei mais de 5 minutos para resolver a questão, claro, fizemos comentários, fizemos likes. Se eu demorei 5 minutos nessa, como eu tenho 3 minutos por questão, outras eu vou ter que fazer em 1 minuto, certo? Então, também não vai ser todas assim. Mas eu confesso que para o Enem pegaram o pesado. Tá bonito, tá bonito, gostei de ver. Vou fazer uma outra questão que foi pedida por um colega aí que tem a ver com essa matéria. É a título de revisão até agora, depois a gente volta para os capacitores.